olá olá pessoal sejam bem vindos aí ao canal do paulo android né nós iremos trazer hoje para vocês aqui o arte né o arte é a primeira versão foi a primeira versão do ubuntu lançada né ela já veio com a numeração 4.10 ainda era ainda o o ambiente gráfico acho que na época era o gnome né e ela é a eu consegui aqui uma iso né uma iso que tem um modulado eu tentei instalar mas não consegui ver o erro é bem levinho né é porque o é a minha distribuição preferida né o mundo né eu até tenho um vídeo aqui tá minimizando aqui tem um vídeo aqui no canal que mostra o mundo 204 12 é o 204 que foi o primeiro mundo que eu eu conheci né a primeira versão que eu testei que eu usei do mundo e essa essa daqui é a versão 4.10 o arte né o arte pode nome o arte a primeira versão lançada do do link do ubuntu né eu já vi em alguns canais aí só mostrar mas mostra instalando né eu não consegui instalar e nós temos temos a área de trabalho e temos aqui né o gnome o gnome bem antigo bem levinho né tem algumas aplicações aqui a gente vai em abalte o buntu e ele vai direto para a internet a gente vai clicar ali e aqui vem conta né conta ele tem aqui mostra a pasta rom do sistema o gerenciadorzinho de arquivo aqui a gente vinha abalte é o nautilus né o nautilus 2.8.1 ainda tem aqui ó e fechar aqui tem aqui a neto olho eu tentei navegar mas não consegui que é um servidor para estar conectando o servidor né e aí aqui tem o desktop as configuração do desktop aqui ó e aqui tem a configuração do sistema impressoras grupos já ele tem aqui o sinaptic já né o que tem gerenciamento de discos e aí alguns aplicativos em aqui tem alguém que já ali né o office open office né o pacote de escritório e acessórios sem a calculadora e alguns games né alguns joguinhos aí grafos e a caçada aqui o terminal né o terminal rote aqui a gente digitar aqui o nem colocar aqui nem menos a eu quero ainda é o doida era indo 2.6 né ok no 2.6 bem antigo né colocar o sul da pt update e você vai funcionar aqui não funcionou não é não tem muita coisa pessoal vem o papel de parede aqui só tem três sapé de parede e esses outros aqui tem um navegador mas é e não tá navegando né vem aqui para a página inicial tudo eu não consegui configurar para navegar o isolamento então é isso pessoal era bem simples e não tinha muita e não tem açude todo todo o sistema de aqui e quem quiser tá testando nessa saísa o modo live dele eu vou tá disponibilizando depois aí e eu já vi aí alguns canais das pessoas fazendo um mostrando ele né mostrando seu junto aqui mas mostra para instalar né e principalmente eu eu pelo menos não consegui instalar né mas eu graças a Deus eu consegui essa ISO é isso aqui que tem um modo live né que ele já tem o terminal cliente servidor não servidor um terminal de servidor e tem um serviço de e-mail lito e é isso calculadora Zinho e embaixo ele tem a barra de notificações vai de tarefas né a gente já pode tá acessando que as coisas tem a lixeira do lado ali e lá tem um e as configurações do nome desktop né já era o gnome na época depois o a canônica mudou o foi antes né e é isso tem muita vantagem muita coisa a se olhar e é isso vai estar encerrando por aqui somente fazendo esse vídeozinho hoje para não passar em branco né deixe seu like aí confira mais nossos trabalhos aí no canal e é compartilhe os conteúdo aí né deixe seu like também para ajudar a gente vai estar deixando aqui nós estamos dentro do gerenciador de arquivos né e a gente vai estar encerrando aí bom dia a todos e fiquem com Deus